Então fala pessoal do canal aqui no GBR, pessoal aqui fala Marcos e hoje tá ensando pra vocês a build do Mago Invisível, entendeu? Essa build é muito, mas muito forte. Eu vou deixar a demonstração de alguns bots aí pra vocês verem, que mano, é muito forte ela. A Malenia lá, passou mal com essa build aqui que eu tô usando, entendeu? Em menos de um minuto eu matei ela, então bora lá. A Malenia! A Malenia! A Malenia! A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, a roupa que eu estou usando não é tão importante Então você pode usar qualquer roupa aí que aumenta a magia A gente faz essa daqui, aumenta 5.8 de magia Então qualquer roupinha que escala com magia você pode usar Só que você vê aí que você está gostando Já o Summon, eu uso esse daqui Faca negra Mas antes de eu terminar a quest da Hany eu usava esse daqui Cadê? Esse cavaleiro aqui Os dois são muito bons, mas você pode usar o Summon que você quiser E é só pessoal, não tem muito segredo aqui nessa build Você vai demorar para conseguir fazer ela só por causa dos talismã Mas se você tiver um amigo que te drope os talismã Você consegue fazer ela no começo do jogo ainda A única ruim que você vai ter um gargalo aqui Seria os status Que nós já vamos falar agora, entendeu? Ó então pessoal, o nível dessa build aqui vai funcionar como? Nível 200 é o mínimo, entendeu? O máximo é o 350 Então aí se você conseguir deixar no 200 Essa build vai ficar filé em você Vitalidade você pode deixar em 50 Mente também você coloca aqui em 50 Fortitude você deixa em 30 Força você deixa em 10, acho que tá bom Destreza 16 Inteligência Inteligência é o mais que você vai ocupar, é 80 E fé 33 pra você usar todos os buffs Arcano você vai deixar em 9 Ó, o meu tá totalmente alterado do que eu falei, né? O meu tá vitalidade em 9, 9 Mente em 9, 9 Fortitude 35 Força 21 Destreza 17 Já a inteligência minha tá no 9, 9 também Fé em 40 E arcano em 18 Esse arcano só porque por colocar ele e destreza você nem precisa colocar, entendeu? Que nem eu falei lá Porque não são itens tão favoráveis pra nossa build Gente, eu esqueci de falar mais um buff aqui Eu não tinha falado, provavelmente É o Terra Mágica Que dá mais 30% de dano de magia, entendeu? Ele fica aqui, ó Vou mostrar aqui Pode pegar ele bem no comecinho Nessa caverna aqui, ó Caverna de Cristal da Academia Só vai precisar ter um pouco de força pra matar o boss que fica aqui, entendeu? Mas se você tiver um pouco de habilidade, provavelmente você consiga Todos esses feitiços aqui, ó Tanto esses feitiços aqui O mago vai ter... O mago não, né? O boss vai ter dificuldade de desviar Porque o feitiço é meio que invisível pra ele Então, por isso que a Malenia tomou todos esses golpes aqui Já o... Essa lua de Rani aqui Que é um feitiço lendário Você só vai usar em último caso, entendeu? Pra... Deu... Roubar a Malenia, qualquer coisa assim Eu mal uso ele Só coloquei ele aqui pra ocupar o espaço E esse daqui, ó É só pra você ficar meio que invisível pro boss não te pegar Ou você sai correndo na tela aí Você não quer enfrentar muito inimigo Enquanto seu sumum tá batendo e tudo lá Já o... Elixir aqui, ó Você vai usar a Lágrima Rachada envolvida por magia E a Lágrima Oculta de Cerula Gente Essas duas lágrimas Eu só sei a localização de uma aqui Eu esqueci a... Da primeira ali Eu não lembro não onde tá Então vou tá mostrando a... Lágrima Oculta aí Que... Não deixa você gastar magia Fica bem... Nessa localização Cadê? Bem nessa localização aqui, ó Nessa Térvore menor aqui Tá vendo? Então vai lá Pega essa... Lágrima aí Ó pessoal A Lágrima Rachada envolvida por magia Eu lembrei onde fica a localização dela Fica aqui, ó Só pra vocês Ficar perto do... Uivo... Da loucura lá Que aumenta seu dano Ficar um pouco pra baixo aqui, ó Nessa Térvore menor aqui Então você vai lá Mota esses dois boss, né Pra pegar essas duas... Lágrimas Pessoal Quem gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Se eu não tô lendo e respondendo Obrigado até aqui Até a próxima Valeu! Tchau